Salve rapaziada, estou trazendo mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez em um jogo novo mobile Bem semelhante aí ao MX Bikes que eu havia gravado anteriormente aí com o GQ Que se chama Wheel Life 2 E basicamente esse jogo, meus manos, você consegue aí jogar tanto ele online quanto offline Ele não tem muitas opções de mapa, na verdade ele tem uma opção só, cara Que é um mapa só, tanto no online quanto no offline Aqui você consegue jogar com os seus amigos, tem sala que tem muita gente, mano Olha isso daqui, 120 pessoas, tem numa sala, mano Isso aqui é muita gente, 1210 pessoas online Dá pra você jogar tanto online quanto offline Bom, aqui a gente tem duas opções de motos, mano Temos essa opção Try, que é essas motos parecidas aí com a F800, F1250 Aquela Ducati Multistrada E temos a SMX, mano, que é a moto parecida aí com a CRF aqui no Brasil, mano Vamos modificar a nossa moto, mano Temos a opção motor 4 tempo e 2 tempo, mano Olha isso, ó Fica parecendo uma lambreta, né Na verdade fica parecendo, rapaziada, a RD, né, mano 2 tempos, ó Eu acho que eu vou deixar essa moto 2 tempos mesmo, mano Vamos escolher a cor da nossa moto Laranja Customizada Aqui tem como a gente customizar a cor, cara Olha que da hora, mano E essa amarela Mano, eu gostei dessa amarela aqui, ó Vamos deixar amarela Pneus SM ou MX É como se fosse aquele pneu biscoitão, né, mano Que é pra trilha E um pneu pra estrada Vamos deixar um pneu pra trilha Deixa eu ver aqui Capacete Vamos colocar um capacete pink, mano Deixa eu ver aqui, não Colocar um capacete amarelo, né Pra combinar com a moto Viseira Colocar uma viseira preta, mano Poucas É isso, ó Moto pronta Agora vamos testá-la Entrei aqui no modo single player Estamos aqui com a nossa motocona E, velho Não vai dar pra mudar a câmera aqui, rapaziada Eu não sei se é por conta que eu estou no emulador Eu não estou jogando no celular Porém, ó Não dá pra virar a câmera aqui Pra me mostrar de lateral aí a moto Mas provavelmente aí no celular de vocês Vocês vão conseguir Ele é muito semelhante ao MX Bikes, cara Ó, vamos tentar dar um grau aqui Olha isso, mano Deixa eu ver Pera aí Vamos tentar dar um grauzinho parado, ó Dar um grau parado não, né, mano Saindo parado, né, cara Ó, olha isso, mano Não é muito difícil dar grau, não, cara O problema é manter o grau É... Eu acho que a gente passou do ponto do grau ali, beleza Toma, ó Agora eu vou dar uma aula de grau pra vocês, mano Vai, ó Poucas Opa Opa É... É... Cara Tá ficando difícil isso aqui, mano Ó, você sente a moto, rapaziada, ó Você sente o ponto, ó Parece que a hora que passa daquele ponto É o ponto da moto, mano, ó Se você puxa ela no grau, ó Aqui parece que ela tá mais pesada, ó Mas a hora que chega nesse ponto aqui, mano Fica difícil manter, mano Eu não sei se é porque o freio Ele é um pouco brusco, mano Ó O certo era dar um totózinho no freio, mano Mas aí ela freia de repente Bom, ó Vamos conhecer um pouco do mapa, velho Vamos voltar ali, ó Ó Já vamos ir no grau, ó Opa Cê é louco, moleque Eita Tá achando o quê? Que não manja do grau, não? Aqui é uma espécie de posto, rapaziada Mas... É... Não tem como abastecer a moto, nada É... O jogo não tem essa... Não tem essa opção Mas tudo bem, mano Vamos ver o que a gente encontra aqui mais pra frente, ó Ó o grau 90 km por hora Eita, moleque É... Nossa, cara Aqui tem uma... Tem uma fábrica aqui, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos dar uma explorada Depois a gente vai entrar no multiplayer pra ver como que é, velho Ah, tem uma fabriquinha aqui, mas não tem nada, mano Praticamente nada aqui Opa, peraí Tem uma rampa ali? Dá pra gente saltar? Vamos tentar, rapaziada Vamos tentar saltar com a moto ali, ó Vamos ver Eita, moleque É... Eu acho que a gente morreu aqui Agora vai, mano Vou acelerar tudo, ó Vamos ver se a gente consegue controlar a moto no ar, ó Eita, eita Calma, 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 calma Não! Nossa Aê, moleque Caímos inteiro, rapaziada Eita Será que a gente dá... Será que a gente consegue fazer um... Dar um mortal aqui? Um looping, mano Vamos ver se a gente consegue Na hora que chegar na rampa eu vou acionar o grau aqui, mano Eita Que isso, moleque Foi um bug isso daqui, né, rapaziada? Não é possível, mano Bom, ó, chega de zoar Vamos conhecer um pouco mais o mapa aqui Ver o que que tem Será que dá pra dar grau fazendo curva, mano? É, bem difícil, mano Olha isso, mano Tem uma ponte zona aqui Vamos passar no grau É, rapaziada O mapa basicamente é isso aqui, mano Ele é um mapa pequeno, velho Acho que aqui a gente vai voltar pro início, mano É, ó Voltamos para o início aqui, rapaziada Eita, moleque Esse grau aqui é meio nervoso, mano Vamos entrar aí no modo multiplayer Ver como que é, cara Ó, entrei no servidorzinho aqui, ó Tem seis players Bora, motocona Já vamos ensaiar o grau aqui, ó Cara Eu quero dar um grau perfeito aqui, rapaziada Eu quero... Mano Quero que a moto chegue naquele ponto, ó Aí, ó Você só tem que dar uns toques Aí, ó Quase, moleque Quase zeramos o game, velho Não A gente se perdeu no grau, cara Cara, é muito difícil, mano Dominar essa moto aqui Ó, vamos entrar aqui, mano Numa sala que tenha mais players, velho Quero ver como que... Como que é, mano 141 players Meu amigo O negócio aqui tá bombando, hein Vamos colocar essa aqui, ó 60 players, mano Não vou colocar muito, não Senão vai virar uma zona, né Olha isso, cara O FPS já cai demais, ó 6 FPS, mano Mas também, ó Tem 60 players, rapaziada O grau que você dá aqui é em câmera lenta, mano Nossa, velho Olha isso, mano Praticamente aqui a gente tá jogando em 10 FPS, mano E detalhe, rapaziada Eu tô jogando pelo emulador, hein, mano Eu acho que dependendo do celular aí Nem aguenta rodar isso aqui, mano Porque, ó, 10 FPS, velho Vou entrar em outro servidor aqui, ó 31 players, mano Eu acho que esse aqui vai tá melhor Ó, esse aqui tá um pouco mais fluido, rapaziada, ó 20 FPS 22 Tá pouca coisa mais fluido, mano, ó É, rapaziada, ó Uma dica Se você for jogar com os seus amigos aí Crie um servidor pra vocês E, cara No máximo aí umas 10 pessoas, mano Porque olha isso aqui, velho 50 pessoas Olha Olha a zoeira que tá isso aqui, velho Também falta um pouco de otimização aí do game, né, mano Pra poder suportar Porque, ó 50 players aí, velho, ó Tá batendo aqui 10 FPS, mano Não vou falar nem que é 15 porque é mentira, velho 10 FPS, mano Bom, rapaziada Basicamente o jogo é isso, mano É, eu achei que poderia ter algumas outras opções aqui Como descer da moto A gente ter alguma forma de ganhar dinheiro Ter missões aí pra gente fazer, né Seria bem interessante É, até mesmo recordes aí Um exemplo, ah Quem ficou mais tempo no grau Mano, isso seria muito da hora, velho Tem a opção da gente comprar motos também, né Fazer modificações mecânicas aí na nossa moto Trocar escape e tudo mais Eu acho que ficaria da hora o jogo, mano Mas, ó Eu tô num servidor aqui, rapaziada, ó 11 players, mano Não tá dando lag Tá batendo aí 60 FPS Mano, o ideal pra jogar, cara Agora, se você entrar num servidor aí Com 30, 40, 100 pessoas aí, cara Vai ser praticamente impossível você jogar, mano E esse foi o nosso videozão de hoje Deixem aí nos comentários O que vocês acharam desse game E até a próxima E... Falou! Tchau! 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 Tchau!